Bom dia! Bom dia! Nós estamos em Perola, chegamos ontem, mas só hoje a gente vai começar a gravar pro vlog. O que tá ali? Maui! O Maui veio dessa vez, já vai fazer alguns meses que ele não viajava com a gente. Estamos aqui num lugar massa, um apartamento de uns amigos, na frente da praia. E foi assim que a gente acordou desse visual alucinante, e vamos pra praia né, tirar o mofo lá da viagem pra Islânia. A cidade! Aqui eles são... Estamos aqui no litoral do Nordeste, em Peroba, no Ceará, extremo leste, município de Icapuí. Nossa, olha como esse local é lindo, muita saudade de viajar com o Maui. Agora a gente volta a viajar com o Maui aqui pelo Brasil, e esse lugar é maravilhoso. Música E agora a maré secou, e aí criou uma área de terra e umas pedras apareceram mais. Está muito bonito, a luz também está muito bonita. E eu estou aproveitando para fazer umas fotos em 180 graus, é um recurso que esse drone tem, que é bem legal. O Maui é completamente louco pelo barulho do drone, quer sempre pegar o drone. E aí o drone está longe aqui, mas já escutou o barulhinho dele, já está aqui todo querendo correr atrás. Música Essa na verdade é a primeira vez que o Maui entra no mar, em água salgada. Eu pulo em vários rios, e aí aqui é rasinho, aí ele está curtindo, só que ele cansa. Aí ele vem para cima de mim, ó. Então, a primeira vez que ele nadou muito assim foi no Rio São Francisco, quando esteve em Paulo Afonso. A gente vai colocar o link aqui do vídeo, onde ele tomou banho nas águas do Velho Chico. E aí depois eu comecei a levar ele para nadar lá nas lagoas da Taíba, e aí ele pegou uma resistência. Lá na Taíba tem muita onda, ele tem medo da onda, ele não consegue passar. Mas aqui é tranquilo, está cansado. Maui. Oh, não é um joão. Música 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 Se inscreva no canal E o Mau é a primeira vez que ele está andando de stand-up O Pablo e o Tivico estão ensinando ele a usar o stand-up E parece que ele está se amarrando Nossa, primeiro surf com o Maui Fui massa, massa demais Estou sem surfar já um tempo Você pelo menos está aqui em contato com o Mar Com o Mar e com o Maui Música 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 Música